O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz Alguém me traz a ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz É o que me traz a ausência do teu olhar Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor Meu amor Oh meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho Porque tudo que eu tenho é o seu amor Oh meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho Porque tudo que eu tenho é o seu amor Porque tudo que eu tenho é o seu amor Hoje vão de barro, eu te entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor Meu amor Eu te entendo agora 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 Obrigado.